Música Homenagem aos profissionais da segurança pública de Itatim, aqui com o soldado Antônio José Nilo, também homenageado. É verdade, nós temos aqui o apoio do subtenente Benjamin, do doutor Gilmar, da prefeita Mundinha, do presidente da Câmara, e há uma união entre os policiais militares e civil, por isso esse trabalho perfeito aqui no município de Itatim, onde a Criativa Online tem conhecimento de várias ocorrências que a Polícia Militar e a Polícia Civil tem trazido com sucesso, tem tido sucesso aqui na cidade, e essa homenagem feita pela Câmara é excelente para nós policiais militares e civis, aumentar mais a vontade de estar servindo a sociedade. Gil, tem quanto tempo atuando aqui no município? Eu estou com três anos, convite do subtenente Benjamin, trabalhava no Pelotão lá em Santo Estevão, recebi o convite do subtenente Benjamin, e aí vim, hoje eu moro aqui e trabalho aqui, na cidade. O que tem mudado de três anos para cá? Olha, a mudança tem sido bem grande, o tráfico de drogas reduziu bastante, assaltos no município que tinha muito, reduziu também bastante, entendeu? E hoje a sociedade é quem diz como está a polícia, a segurança pública aqui na cidade de Itatim. E a parceria da Polícia Civil e Militar facilita muito, né? Com certeza, é excelente. Hoje, com o apoio do doutor Gilmar e do subtenente Benjamin e o grupo todinho da Polícia Civil e Militar, tem facilitado bastante. E a gente fica feliz por isso, e que nas outras cidades também aconteça o mesmo, que é só benefícios para a sociedade. Parabéns e bom trabalho sempre. Obrigado, meu irmão, agradeço também. E vocês vêm fazendo um trabalho excelente também aqui na região de Itatim, e a gente fica contente com isso aí. Valeu, obrigado. Obrigado. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto